A quarta-feira amanheceu com chuva na região metropolitana, no centro e na serra. O céu fica encoberto durante todo o dia nessas regiões. No restante do território, tempo bastante nublado, com curtíssimas aparições do sol. O frio segue e mantém as temperaturas baixas. Em Porto Alegre, a mínima chegou a 12 graus e a máxima não vai passar de 14. Em Alegrete, a variação térmica será maior. Entre 6 e 15 graus. E em Caxias do Sul, a mínima fica na casa dos 7 e a máxima em torno de 11 graus. Nesta quarta-feira, uma cena que se repete. Em frente à Prefeitura de Porto Alegre, debaixo de chuva, os municipários, em greve há quase um mês, pedem diálogo com o prefeito. O sindicato da categoria quer negociação sobre a reposição da inflação e outras reivindicações, como melhores condições de trabalho e revogação do projeto de lei que criou uma previdência complementar para o funcionalismo. O Rio Grande do Sul registra até o momento 67 mortes por gripe. No total, são 506 casos. De acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, pelo menos 70% dos casos de óbito tem pelo menos um fator de risco. No ano passado, foram registradas 48 mortes. O aumento ocorre pela predominância do H1N1. A campanha de vacinação da gripe atingiu este ano 85% do público-alvo, ficando abaixo da meta. A gente costuma falar em três pilares de prevenção e controle para a influência. Vacina, já passamos da época. O outro seria o tratamento, que é de extrema importância a gente usar o tratamento de forma oportuna, que se preconiza que nas primeiras 48 horas do início dos sintomas o médico entre com o Oseltamivir na suspeita clínica de influência. E essas outras medidas que a gente chama de comportamentais, que às vezes a gente acha um pouco bobo, mas que interferem na transmissibilidade do vírus, que é a lavagem de mãos, que é a etiqueta respiratória, que é a gente, quando está com um quadro gripal, evitar os ambientes de grandes aglomerações. A vacinação contra a gripe se encerrou em junho, mas outra importante campanha está ocorrendo, contra o sarampo e a poliomielite. Até o dia 31 de agosto, crianças de 1 a 4 anos devem receber as doses.